É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados, usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Oh, Jesus, transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, como fecha-me e acerto ao meu coração. Quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua Palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como pontes sobre as águas, como abrigo no deserto, com o fórum que para a Tua Palavra e em mim se ache só a Ti. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Sonda-me, quebranta-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, 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 Senhor Sonda-me, transforma-me, toma nossas vidas Enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me Sonda-me, transforma-me Transforma-me, transforma-me Enche-me e usa-me, Senhor Como um marão que brilha à noite Como um abrigo no deserto Como flecha que acertou Eu quero ser usado da madeira E se acaba, meu Deus Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me Sonda-me, sonda-me, transforma-me Enche-me e usa-me Sonda-me, sonda-me, transforma-me Enche-me, enche-me E usa-me, Senhor E usa-me, Senhor Andres Transcrição e Legendas Pedro Negri